Nesse vídeo eu vou trazer 4 aplicativos que você não precisa de ser MPJ para ganhar dinheiro fazendo entregas de carro. E além disso, esses 4 aplicativos são aqueles que estão pagando o melhor no momento. E se você tem um carro mais antigo que não é aceito pelos aplicativos, fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou trazer 2 dicas que vai lhe dar você que talvez não consegue ser aprovado pelos aplicativos. E se você quer ficar por dentro de todas as dicas sobre as entregas de carro, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo quando eu postar por aqui. E não se esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, porque é dessa maneira que eu fico sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo. E assim eu acabo trazendo mais dicas pra você. Então agora, dá uma olhada nas informações que eu tenho pra você, olha só. E a primeira opção de aplicativos que não exige ser MPJ são as entregas da Uber. E nesse aplicativo você triplica as chances de ganhar dinheiro fazendo entregas de carro. Isso porque esse aplicativo possui 3 modalidades de entregas distintas uma das outras. E eu vou falar pra vocês cada detalhe das 3 modalidades. Eu tenho colocado ele com prioridade, porque as entregas na Uber crescem de um mês para o outro. Sempre um comércio acaba descobrindo que a Uber também faz esse tipo de entregas e acaba se cadastrando. Com isso, nós que trabalhamos com entregas de carro, somos beneficiados, porque quanto mais comércios aderirem aos aplicativos, vendendo por WhatsApp, site ou também por outros aplicativos vinculados, isso é muito bom pra nós, porque vai aumentar a nossa demanda. E agora eu quero trazer quais são os detalhes de cada uma das 3 modalidades desse aplicativo. A primeira é a Uber Direct. E aqui você vai fazer entregas de pet shopping, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e também alguns outros comércios. No Uber Direct as entregas são bem mais rápidas, porque geralmente você já chega no estabelecimento e o produto já está separado. Você simplesmente informa o nome do cliente, ou seja, da pessoa que realizou a compra através do aplicativo da Uber, e o pessoal que te atende na loja acaba te entregando o pacote, e depois disso aí basta você colocar no carro e levar até a casa do cliente. E o grande detalhe é que no Uber Direct, assim que você faz uma coleta, o aplicativo continua tocando, tá? Ou seja, enquanto você está se dirigindo pra fazer a entrega na casa do cliente, você já pode aceitar uma outra rota pra não perder tempo e assim conseguir fazer mais dinheiro durante o dia. Segundo tipo de entregas é a Uber Flash. Aqui é um pouquinho diferente do Uber Direct. No Uber Direct você vai tratar com empresas na hora que você for fazer a coleta. Mas na Uber Flash não é bem assim. Você acaba pegando pacotes de pessoas físicas. É bem parecido com Uber Passageiro. A grande diferença é que você não carrega pessoas, e é como se aquele que chamou um motorista pra fazer uma entrega, é como se a pessoa fosse enviar algum produto, mas não precisasse estar presente. Às vezes, muita gente acaba fazendo vendas pelo WhatsApp, ou pela OLX, ou também pelo Facebook. E aí, pra não ter custo indo levar o produto e depois tendo que voltar pra casa, eles acabam chamando a Uber Flash. Esse é o tipo de entrega da Uber Flash. Mas agora tem a Uber Compra e Paga. E aqui é a minha preferida. É nessa modalidade que eu tenho ganhado mais dinheiro. E como funciona? É bem simples de entender. Assim que você fica online no aplicativo, você começa a receber ofertas de entregas. E como funciona uma entrega? É bem simples. Assim que você aceita, aparecerá o endereço de um estabelecimento, do qual você precisará ir até o local e realizar a compra de algum produto. Se você não sabe como fazer isso, eu vou preparar um vídeo onde eu mostro como fazer as entregas do Compra e Paga. Mas assim que você chega no supermercado, aparece a lista de produtos, você separa, existe um cartão no qual é pré-pago, você vai pegar ali as compras, passar no caixa com esse cartão, você não te viu o seu dinheiro, e a partir daí você simplesmente coloca no carro e leva até a casa do cliente. Aqui, pessoal, a Uber tem pagado muito bem, tem pagado vários incentivos, tem dia, na verdade tem semanas, que eu acabo ganhando 100 reais só por ficar online nesse tipo de entregas, tá? Como existe ainda poucos motoristas fazendo esse tipo de entrega, às vezes falta motorista para o número de clientes. Então a Uber sempre paga um incentivo. Aí na sua cidade você precisa se cadastrar e ver como está funcionando. Aqui na minha tem pagado muito bem, às vezes dá para ganhar 100 reais só para ficar online, tá? Um sábado, um domingo, às vezes na segunda-feira tem poucos entregadores, ela acaba sempre liberando esse tipo de promoção. Mas aqui vem um outro detalhe importante. Se você quer se cadastrar nas entregas da Uber, eu vou deixar o link, convite, aqui embaixo. E tem um detalhe, tá? Às vezes quando você se cadastra, a Uber faz uma promoção de te pagar até 200 reais para você fazer tantas quantidades de entregas. Eu não sei a quantidade. Cada município, cada estado funciona de uma maneira. Então confere o link aqui embaixo, de repente aí na sua cidade está te pagando um valor legal, porque tem poucos entregadores, e assim você já vai começar nas entregas ganhando bastante dinheiro. O segundo aplicativo é o iFood, e ele também está pagando muito bem. Eu costumo utilizar bastante a Uber e em segundo lugar o iFood. É por isso que eu coloquei nessa ordem. O iFood é um pouquinho diferente da Uber. Nele você tem apenas uma modalidade de entregas, e ela vai atender supermercados, farmácias, distribuidores de bebidas, lojas de conveniências e alguns outros tipos de comércio. Quando você fica online nesse aplicativo, você recebe algumas rotas, aonde você vai até o estabelecimento, faz a coleta, não precisa fazer a compra dos produtos, só que aí tem um outro detalhe, tá? Você depende que o supermercado ou a loja separe os produtos. E nem sempre os produtos estão prontos, assim como é na Uber. Então, cabe você analisar como que está funcionando as entregas do iFood aí na sua cidade, para ver se vale a pena pela questão do tempo. Aqui na minha cidade, às vezes costuma demorar um pouco, mas vai depender de cada lugar e de cada estabelecimento. Mas basicamente é isso. Você coleta os produtos, passa um código, às vezes em uma rota, você vai fazer até 5 entregas, só que quando você faz 5 entregas, o valor da entrega está pagando muito bem. Então, às vezes acaba compensando. Então, passou o código dos produtos no local onde você está fazendo a coleta, coloca no carro e faz as entregas para os clientes. Isso é muito fácil de fazer. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer responder para você. Esse foi o segundo aplicativo que não precisa de CNPJ, tá? Agora vamos para o terceiro aplicativo. O terceiro, pessoal, é a LalaBog. Muitas pessoas não gostam desse aplicativo, mas eu tenho uma estratégia que eu utilizo, esse aplicativo, que dá sempre certo para mim. Já já eu vou indicar para vocês alguns vídeos para vocês também aprenderem isso, tá? Não vou misturar o assunto todo, senão fica bagunçado e vocês acabam não entendendo a informação. Mas esse aplicativo, ele é um pouco diferente do iFood e também da Uber. Por qual motivo? Porque nele, você vai fazer tipos de entregas variados. Basicamente, você vai tratar com pessoa física, com empresas e também com algumas lojas, algum comércio em geral que faz as vendas dos produtos deles através de WhatsApp ou site. Então, pode ser que você vai carregar coisas pequenas e às vezes pode ser que você vai carregar caixas maiores. Vai depender bastante. Mas, em grosso modo, esse também é um aplicativo que você não precisa de CNPJ para se cadastrar. Tudo que você precisa é ter CNH, ter um veículo. Se você também quer saber qual é o ano do veículo que você pode se cadastrar, fica tranquilo que já já eu vou falar sobre a questão de ano de veículo. Se você tem um carro mais antigo, eu vou dar uma dica para você que vai te ajudar bastante para você conseguir trabalhar com entregas, mesmo com o carro mais antigo. Mas, falando desse aplicativo, ele é interessante dependendo da estratégia que você está utilizando. Se você vai focar apenas na LalaMove, eu não recomendo, porque não dá para você ganhar tanto dinheiro nesse aplicativo. Mas, tem gente que acaba arriscando. Eu não recomendo, mas, vou deixar também no final do vídeo uma recomendação em um outro vídeo que eu gravei, onde eu mostro a estratégia que eu utilizo para utilizar a LalaMove e também conseguir ganhar dinheiro nesse aplicativo tão polêmico. Pois agora, vamos para o quarto aplicativo, onde você também não precisa de CNPJ. Eu estou falando da Rappi. As entregas da Rappi é bem parecidas com a da Uber e também do iFood. Você tanto vai fazer compras, como também vai apenas fazer coletas. Só que tem um detalhe, para você fazer as compras na Rappi, você precisa solicitar o cartão que fica dentro do aplicativo. E, aliás, se você quiser baixar, por exemplo, o aplicativo da LalaMove, do iFood ou da Rappi, basta você entrar na Play Store do seu telefone e aí você vai digitar lá o nome do aplicativo e você vai conseguir baixar. Nesse não tem convite, tá? Apenas no da Uber, porque ela dá esse benefício para que você, talvez queira começar nas entregas da Uber, possa aí começar já com um incentivo, às vezes uma promoção de R$150, R$200, vai depender de cada município. Então, o link da Uber está aqui embaixo, mas os outros aplicativos é só você entrar na Play Store. Mas, a Rappi, pessoal, eu também utilizo como quarta opção. Como eu falei para vocês, eu foco apenas na Uber e também no iFood, porque eles são os aplicativos que estão pagando melhor no momento. E aqui vai a dica para você que tem um carro mais antigo, tá? Talvez a Uber e também a LalaMove não vai aceitar o seu veículo. Então, você pode focar no iFood e na Rappi. Só que é o seguinte, tá? Você também pode fazer outra coisa que eu faço bastante. Meu carro é 2015, 2016. Então, eu não tenho problema com essa questão de se cadastrar. Só que eu encontrei uma maneira de ganhar mais dinheiro fazendo entregas particulares. E como que isso funciona? Basicamente, o dia que está ruim os aplicativos, eu mandei fazer alguns cartões de visita e sempre que eu estou em uma região onde os aplicativos pararam de chamar, às vezes isso acontece, não é todo dia que vai chamar e às vezes você vai passar por esses problemas. Mas quando isso acontece, eu paro em uma determinada região e eu entrego pelo menos de 10 a 20 cartões nessa região. E eu me apresento. Eu falo que eu realizo entregas de carro e que se por acaso eles estiverem precisando de algum motorista para fazer entregas, eles podem contar comigo. Isso é interessante, pessoal, porque às vezes a gente pensa que o mundo é uma bolha e ninguém está precisando de entregador por aí. E isso não é verdade, tá? Muitas pessoas precisam de entregadores o dia inteiro. Eu que faço esse tipo de entrega particular, não dou conta de atender. E aqui nos próximos vídeos, eu vou criar uma playlist onde você aprenderá como fazer a captação de clientes para entregas particulares. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque assim que eu começar a postar os vídeos, o YouTube vai te notificar para que você assista. Só que você precisa ativar o sininho, porque dessa maneira, quando eu postar um vídeo novo, você recebe sempre a notificação. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece também de deixar o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo onde eu vou falar sobre entregas particulares. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.